Esta é a fase de acordo de formação com uma linha grande. Como eu explico, é uma linha grande. Uma linha grande não tem um documento para firmar. O seguinte passo é o nosso programa de governação. O nosso programa é mais detalhado. Nós temos que trabalhar para a RACI. Nós temos que fazer o ponto de treinamento de diferentes programas. Para garantir que o programa de todos os partidos está identificado. Essa é a intenção. No fim de dia, vamos ter uma coalição com um acordo que está cargado de todos os partidos. Depois, nós vamos na repartição de carteira. E nós chegamos agora para responder e perguntar a quem está aqui na carteira. Eu não perdonava uma fecha, um horário. Outra coisa vai indo. De maneira que vai, não está... De maneira que nós clacamos um e outra. Aqui está o problema. Eu vou calcular o seguinte momento que nós chegamos no acordo de governação. Depois, a seguinte fase está a repartição de carteira. E a gente não nos negociou. Está claro. Mas nós vamos lá. E agora é partida. Vamos lá. 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 A primeira coisa é a primeira coisa, mas agora a única coisa que nós temos aqui é a primeira coisa que nós estamos avançando bem fácil e agora nós podemos dar uma coisa melhor para a primeira pergunta.